A alienação onerosa de direitos reais, sobre bens e móveis, aquilo a que se poderá traduzir na venda de uma casa, pode gerar mais ou menos valia e que vai ser tributada, se for uma mais-valia, em sede de IRS. No âmbito da categoria G, as mais-valias e os incrementos patrimoniais, será então nesta categoria que se integram as mais-menos-valias, ou o saldo positivo entre mais e menos-valias, que vão ser tributados da forma como eu vou explicar nesta videoaula. Vamos começar por aceder ao manual de casos práticos e muito especificamente para a venda de imóvel, categoria G, o detenimento decorrente de mais-valias e outros acréscimos patrimoniais. O cálculo de mais-valia na venda de imóvel afeta a habitação própria e permanente. De acordo com o número 1 do artigo 1º do Código do IRS, os incrementos patrimoniais configuram uma tipologia de rendimentos sobre os quais incide tributação em sede de IRS. As mais-valias consideram-se integradas no conceito de incrementos patrimoniais e, de acordo com o artigo 10º do Código do IRS, no caso dos imóveis, consistem em ganhos obtidos, que não sendo considerados rendimentos de outras categorias, nomeadamente quando empresariais e profissionais, ou capitais ou perdiais, resultem da alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, ou de afetação de quaisquer bens do património particular e atividade empresarial e profissional, exercida em nome individual pelo seu proprietário. Apenas se encontram sujeitos a IRS, enquanto rendimentos da categoria G, as mais-valias correspondentes a imóveis alienados por pessoas singulares, cuja data de aquisição tenha sido posterior à entrada em vigor do Código do IRS. E entrou em vigor o Código do IRS no dia 1 de janeiro de 1989. Ora, para determinar a mais-valia que vamos, efetivamente, a partir de agora, exemplificar, pela venda de imóvel, uma casa, e, portanto, o montante que vai ser objeto de tributação, apresenta-se a seguinte fórmula. A mais-valia, mas que também poderá, eventualmente, ser menos-valia, vai depender aqui do peso das grandezas, é dado pelo valor de realização, que é o valor de venda do imóvel, pelo qual se vende o imóvel, menos o valor de aquisição, e sempre que decorrem mais do que 24 meses entre a aquisição e a realização, o valor de aquisição vai ser corrigido por um coeficiente de desvalorização da moeda. São também integrados aqui no custo os encargos com a valorização dos imóveis comprovadamente realizados nos últimos 12 anos, exceto os realizados durante o período em que estiverem afetos à atividade empresarial e profissional, e as despesas necessárias, efetivamente praticadas, inerentes à aquisição e alienação, bem como a indemnização comprovadamente paga pela renúncia onerosa a posições contratuais e outros direitos inerentes a contratos relativos a esses bens. Em relação a cada um dos itens que constituem a fórmula, que mais uma vez é dada pelo valor de realização, menos um conjunto de custos, desde o valor de aquisição corrigido, pelo coeficiente, aos encargos com a valorização e às despesas relacionadas ou necessárias, efetivamente praticadas, inerentes à aquisição e alienação. Esta diferença vai gerar uma mais-valia, claro, uma mais-valia quando o valor de realização supera todo o amplo conjunto aqui, o conjunto de custos inerentes. Claro que se o valor de aquisição corrigido, mais os encargos e despesas superarem o valor de realização, obter-se-á uma menos-valia. E nesse caso haverá a possibilidade de um reporte desse prejuízo, dessa perda, para anos futuros e relativamente aos valores de aquisição e realização, eu coloquei no manual um conjunto de questões a ter em consideração no âmbito daquilo que é o valor de aquisição e o valor de venda e faço também aqui uma referência ao mecanismo do reinvestimento do valor de realização. Porque com base naquilo que vamos fazer com o valor de venda da casa, teremos ou não um reinvestimento, o qual nos vai permitir usufruir do benefício que vamos aqui desenvolver nesta videoaula já a seguir. E muito particularmente a partir dos casos práticos que vamos trabalhar seguidamente. Vejamos o seguinte. Exemplo número 1. A Mariana vendeu no ano N, pelo valor de 175 mil euros, uma moradia destinada à sua habitação própria e permanente que havia construído há 12 anos atrás num terreno herdado pelo pai. Herdado do seu pai. A referida moradia teve um custo de construção de 90 mil euros e foi inscrita na matriz pelo valor patrimonial tributário de 120 mil euros. Com o produto da venda, portanto com o valor que recebeu pela venda desta casa, vendeu-a por 175 mil euros e com o produto da venda, pagou o remanescente do empréstimo bancário que ainda tinha em dívida no valor de 25 mil euros e adquiriu uma segunda moradia para habitação própria e permanente por 300 mil euros, tendo solicitado um empréstimo ao banco no valor de 180 mil euros. Sabe-se que pagou 5% de comissão a uma agência pela intermediação na venda da habitação. Ora, perante estes dados, vamos aqui estruturar este problema e aqui discutir se a Mariana vai ser tributada ou não em relação à mais-valia, mas também vamos calcular, que obteve com esta alienação onerosa, esta venda de uma casa. Comecemos por aplicar a fórmula, já a nossa conhecida. A mais-valia é igual ao valor de realização. O valor de realização são 175 mil euros, menos um conjunto de custos associados, os quais são, logo à partida, o valor de aquisição da casa, no qual será considerado o valor patrimonial tributário, que é superior ao valor de construção. No caso concreto, foram 120 mil euros. Como já decorreram muito mais do que 24 meses, consultamos a portaria dos coeficientes de desvalorização monetária e para aquisições de N-12, portanto, dá 12 anos atrás, encontramos o coeficiente de 1.2. E este coeficiente será para corrigir, para atualizar o valor de aquisição do imóvel. Quanto aos encargos relacionados com a valorização do imóvel, aqui não temos, no enunciado, não há qualquer evidência. E relativamente às despesas, temos uma comissão de 5%, relativamente ao valor de realização que foi paga à imobiliária. 5% de 175 mil, que foi o valor de realização, dispendemos 8.750 euros de pagamento à comissão. É um custo que será tido em consideração. Logo, para calcular a mais-valia, vamos considerar o valor de venda, 175 mil euros, e vamos subtrair a esse valor o valor de aquisição corrigido pelo coeficiente, 1.2, e mais, aqui nestes valores entre parênteses, que constituem aqui os custos aceitos, para deduzir ao valor de realização, a tal comissão paga à imobiliária. Ora, 175 mil euros de valor de realização, menos os custos aqui associados, temos 22.250 euros. Esta é uma mais-valia integrada na categoria G, categoria dos incrementos patrimoniais e mais-valias. A questão que se coloca agora é a seguinte. Obtida esta mais-valia, de 22.250, a qual está integrada na categoria G de rendimentos, obriga o sujeito passivo ao preenchimento do anexo G, para a categoria G, como é que este valor vai ser, efetivamente, objeto de tributação? Este valor vai ser objeto, em primeiro lugar, de englobamento, mas que valor será objeto de englobamento? Tudo começa pelo seguinte. Efetivamente, no enunciado, diz-se que há um reinvestimento, porque aplicou o valor de realização, o valor de venda, foi aplicado na aquisição de uma moradia, exclusivamente para fins de habitação própria e permanente, aqui, do sujeito passivo. E isso é considerado, no âmbito da norma, como um reinvestimento. Mas temos de considerar o seguinte. É que poderá haver um reinvestimento total ou um reinvestimento parcial. Se nós chegássemos a um reinvestimento total, todo o valor da mais-valia estaria isento. Não havendo qualquer reinvestimento, metade, 50%, metade da mais-valia, é objeto de englobamento. E englobamento aos restantes rendimentos, também objeto de englobamento, e formar-se-á o rendimento coletável, que depois vai estar sujeito às taxas gerais do IRS. Mas aqui não há, efetivamente, um não reinvestimento. Aqui há um reinvestimento. Pode acontecer que não seja total. Então, é preciso calcular a percentagem de reinvestimento. E essa percentagem de reinvestimento, ela é calculada através do seguinte raciocínio. Vamos fazer aqui uma proporção, onde vamos ter no numerador o valor de aquisição da nova casa. E a esse valor de aquisição, vamos ter que subtrair o empréstimo que foi obtido do banco. A nova casa custou-se 300 mil euros, e é para fins de habitação própria e permanente, isso é muito importante, senão não se poderia considerar um reinvestimento. Mas o sujeito passivo pediu agora um empréstimo de 180 mil euros. Portanto, ao valor da nova habitação, ou da habitação adquirida atualmente, deduz empréstimos que tenham sido obtidos para tal, porque tratar-se-á do valor de aquisição da nova casa sem recurso ao crédito. E, portanto, como houve ali um recurso ao crédito, temos de subtrair ao valor de aquisição. E vamos dividir por um denominador, que é constituído pelo valor de venda da casa, o valor pelo qual vendemos a casa, 175 mil, e a este valor vamos deduzir o montante do empréstimo à habitação, que foi pago, e de acordo com o enunciado, tinha sido pago 25 mil euros. Esta proporção é uma proporção onde temos 120 mil no numerador e 150 mil euros no denominador. E, portanto, temos aqui 80%. É considerada a percentagem de reinvestimento. E, efetivamente, verifica-se um reinvestimento, mas apenas de 80% e não de 100%. Para se ter aqui um reinvestimento de 100% e a mais-valia ter, efetivamente, o impacto de gozar de isenção, teríamos, por exemplo, de pagar um empréstimo maior, não é? Teríamos de pagar mais capital do empréstimo, mas também se faltava apenas 25 mil euros, é isso que nós tínhamos a fazer. Aqui teria de passar por pedir menos dinheiro ao Estado. Desculpem, pedir menos dinheiro ao banco. Porque, se eu tivesse um numerador igual ao denominador, teria 100% de reinvestimento. E, para tal, eu teria de ter, por exemplo, pedido um empréstimo apenas por 150 mil euros. Porque aí teria 300 mil menos 150 mil, já daria 150 mil, 150 mil no numerador, e 150 mil no denominador, então já teria aqui uma percentagem de 100%, um reinvestimento total. Ou seja, o problema aqui foi pedir 180 mil e 180 mil euros ao banco, teria de se pedir menos 30 mil euros para usufruir aqui de um peso entre numerador e denominador de 100% e obter uma isenção da mais-valia. Não foi esse o caso e, consequentemente, pegamos neste, ou nesta percentagem, de 80%, e vamos fazer o seguinte. Sabemos que a mais-valia é de 22.250 euros. Essa é a mais-valia. 80% do montante da mais-valia vai ficar isenta. mas 20%, não é? Porque isto tem que dar 100%. 20% da mais-valia vai ser objeto de englobamento. Mas englobamento apenas em metade. Porque é assim que as regras estão definidas, as mais-valias, elas são englobadas, mas em metade do seu valor. Portanto, temos a proporção correspondente ao reinvestimento, 80% da mais-valia, o que dá 17.800 euros que goza de isenção, e 20% da mais-valia, que são 4.450 euros, em que metade do valor, 2.225, vai ser englobado aos restantes rendimentos para a formação do rendimento líquido total. tratando-se aqui o sujeito passivo de um residente, este valor de 2.225 vai ser englobado aos outros rendimentos que ela vai declarar. Imagine-se que ela teve também rendimentos do trabalho dependente, por exemplo, da categoria A, ou rendimentos empresariais, profissionais, da categoria B, enfim, os rendimentos objeto de englobamento vão ser efetivamente agregados, somados, o rendimento líquido por cada uma das categorias, o contributo da categoria G para essa formação é de 2.225, e desse somatório resultará um rendimento global líquido que se traduzirá num rendimento coletável e que depois dentro daquilo que é o enquadramento nas taxas gerais do artigo 68 do código do IRS, porque estamos aqui a falar de um residente, vamos então verificar junto dos seus rendimentos em que linha ou escalão aqui vai ficar e as taxas gerais do imposto são aquelas que aqui se apresentam, tudo vai depender dos restantes rendimentos, não é? Se fossem apenas este valor, caia ali no primeiro limite, não é? Na primeira linha, mas ela poderá ter rendimentos de outras categorias e, portanto, estas são as taxas gerais que se aplicam à fase posterior ao englobamento, ou seja, quando se termina o rendimento coletável. Temos no manual vários outros exemplos relativamente aqui ao cálculo das mais-valias. Vejamos, por exemplo, aqui o exemplo número 3. Em abril do ano N vendi uma casa pelo valor de 200 mil euros. Este imóvel tinha sido comprado em N-10, portanto, há 10 anos atrás pelo valor de 110 mil euros. Relativamente a despesas respeitantes à alienação e aquisição, possui um total de 10 mil euros de despesas devidamente documentadas e que correspondem à escritura de compra e MT, imposto selo, certificação energética, comissão imobiliária que intermediou o processo de venda, despesa que consta da escritura. Em relação a este imóvel, incorri há 3 anos atrás em encargos com a sua valorização e que estão devidamente documentados por faturas num total de 15 mil euros. Tinha uma dívida ao banco no valor de 80 mil, a qual paguei integralmente em abril do ano N. Em maio deste ano N, comprei uma casa para minha habitação permanente pelo valor de 230 mil euros e obtive nessa altura um empréstimo junto ao banco no valor de 100 mil euros. Então, face a todos estes dados, mais uma vez, queremos calcular uma mais-valia, se existe uma mais-valia ou não, ou se existe uma menos-valia e calculando a mais-valia, como é que o valor vai ser tributado, uma vez que já estamos aqui a ver que efetivamente existe um reinvestimento, porque comprou casa para habitação própria e permanente, o reinvestimento ele pode ser considerado relativamente, e considerando aqui a data da alienação, ele pode ser considerado, e isso é algo que até a própria declaração modelo 3, o seu anexo guia, nos permite ter acesso ao prazo para o reinvestimento. Ou então, o próprio artigo décimo do Código do IRS, e consultando esse artigo décimo do Código do IRS, o artigo décimo mais-valias, no seu número 5, indica que são excluídos de tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, desde que verificadas cumulativamente as seguintes condições. Bom, em primeiro lugar, que o valor de realização, portanto, que o valor de venda, subtraído ou deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel, portanto, por isso é que ao valor de venda nós deduzimos o pagamento ou a amortização do empréstimo à habitação e esse valor seja reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para construção de imóvel e ou respectiva construção ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, situado em território português ou no território de outro Estado membro da União Europeia ou do espaço económico ou europeu, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de informações em matéria fiscal, o reinvestimento previsto na linha anterior seja efetuado entre os 24 meses anteriores entre os 24 meses anteriores e os 36 meses posteriores contados da data de realização. Isto é algo que está expresso no preenchimento do próprio anexo G no seu quadro 5 o prazo em que se vai proceder ao respectivo reinvestimento. Ou seja, desde a data da realização podemos já ter aplicado verba para os fins já referidos nos 24 meses anteriores ou podemos ainda fazê-lo no próprio ano da alienação no segundo ano seguinte ou no máximo os 36 meses posteriores contados à data da realização. Bom, e relativamente aqui a este enquadramento vamos ter de trabalhar esta situação porque aqui verifica-se efetivamente reinvestimento e foi mesmo em maio do ano N portanto foi no próprio ano da alienação portanto perfeitamente dentro obviamente do prazo que acabei de referir. Bom, em primeiro lugar sobre este exemplo número 3 vamos responder aqui algumas questões como devo declarar esta venda para efeitos de IRS? Estando perante uma situação de alienação androsa de direitos reais sobre bens imóveis terá de preencher alguns dos quadros que fazem parte do anexo G à declaração modelo 3 do IRS. O preenchimento do anexo G é obrigatório independentemente da operação de venda gerar mais ou menos valia. No quadro 4 do anexo G terá de começar por preencher a linha 4001 identificando o titular o ano o mês o valor de realização o valor da venda o ano mês e valor de aquisição da casa e as despesas e encargos que descreve terá também de proceder à identificação matricial do imóvel e isso representa aqui o denominado anexo G que estamos agora a mostrar o atualizado e portanto vamos ter de preencher aqui no quadro 4 aquilo que acabei agora de referir no fundo dados sobre alienação androsa direitos reais sobre bens imóveis dados da realização da aquisição das despesas e encargos e depois a identificação matricial do respectivo imóvel entretanto é preciso também considerar que havendo este reinvestimento o anexo G terá efetivamente aqui uma parte que é o quadro número 5 onde se vai proceder à declaração de reinvestimento do valor de realização de imóvel destinado à habitação própria e permanente então será aqui neste quadro número 5 onde se vão colocar os dados do reinvestimento e também o prazo não é? porque temos a intenção de reinvestimento e depois o reinvestimento efetuado nos 24 meses anteriores à data da alienação ou após a alienação e no caso concreto foi no próprio ano da alienação portanto em termos de declarativos este anexo G e os quadros que referi terão de ser preenchidos obviamente que vamos estar aqui perante uma mais valia e de que forma será calculado o ganho desta operação bom temos aqui a fórmula desenvolvida agora neste exercício sobre como vamos calcular a mais valia que vai ser objeto de englobamento e tem como base a aplicação da fórmula que aqui se identifica onde mais uma vez vamos ter o valor de realização o qual vai ser abatido subtraído de um conjunto de custos e de encargos onde se destaca o valor de aquisição corrigido pelo coeficiente de valorização da moeda mais os encargos com a valorização dos bens nos últimos 12 anos as despesas inerentes à aquisição as despesas inerentes à alienação e temos também ali uma parcela que a norma indica que é a indemnização paga pela renúncia onerosa a posições contratuais ou outros direitos em relação ao caso concreto a mais-valia foi calculada da seguinte maneira o valor de venda foram 200 mil euros o valor de aquisição do imóvel tinha sido de 110 mil como ele foi adquirido em N menos 10 aplicamos um coeficiente de 1.10 portanto temos de consultar a portaria dos coeficientes de valorização da moeda e em função ao ano de aquisição do imóvel aplicamos o coeficiente que esteja naquele ano em vigor e portanto somamos este custo de aquisição já devidamente atualizado as despesas que o enunciado referia relativamente à valorização e à compra e venda e temos então aqui 52.900 euros de mais-valia agora como é que se vai efetivamente tributar esta mais-valia bom essa é a próxima pergunta uma vez calculada a mais-valia como é que será a mesma tributada em matéria de IRS obviamente a forma como será tributada a mais-valia obtida com a alienação do imóvel dependerá do facto do titular do rendimento ser residente ou não residente em território nacional e relativamente aos residentes em território nacional o saldo anual positivo ou negativo apurado entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação andorosa bem como na afetação de bens imóveis que se enquadrem na categoria G do IRS é considerada apenas em metade do seu valor a mais-valia será assim tributada em metade do seu valor e este valor é adicionado aos restantes rendimentos englobados de outras categorias conforme estabelece o artigo 22 do código do IRS portanto mas isto é na perspectiva de não haver qualquer reinvestimento portanto no limite a tributação por metade do valor da mais-valia obtida na alienação do imóvel aplica-se independentemente de se tratar ou não de imóvel para férias ou segunda habitação o quantitativo do rendimento coletável do sujeito passivo será sujeito às taxas gerais progressivas previstas no artigo 68 do código do IRS que ainda há pouco referimos já no caso de mais-valias de imóveis oferidas por não-residentes em território nacional o valor das mesmas é sujeito a uma taxa autódoma que é uma taxa especial de 28% portanto neste caso que nós estamos aqui a analisar e claro que nós já sabemos que vai haver um reinvestimento mas se não houvesse reinvestimento metade da mais-valia ou seja 26.450 euros seria objeto de englobamento e depois somando agregando aos rendimentos líquidos de outras categorias que o sujeito passivo tivesse teríamos de aplicar então a taxa do artigo 68 do código do IRS também não esquecer que a aplicação destas taxas teremos de ver se o sujeito passivo é casado não casado e se for casado se entregou a declaração em conjunto porque entregando a declaração em conjunto o rendimento global líquido é dividido por 2 por aplicação do quociente familiar e é esse valor dividido por 2 que vai ser integrado aqui nos tais escalões aplicar-se a taxa uma parcela a bater desse resultado depois voltar-se a multiplicar por 2 para formar a coleta mas isso são técnicas que vamos aprender seguidamente nos próximos casos práticos para calcular na verdade o imposto o IRS e qual é o impacto que terá no IRS o facto de ter comprado uma casa destinada à habitação permanente e por isso no quadro 5 do anexo guia da declaração modelo 3 são declarados os elementos relativos ao reinvestimento do valor de legalização do imóvel destinado à habitação própria e permanente bom aqui em relação ao montante em dívida ao banco que foi amortizado e ao novo empréstimo obtido estes movimentos em nada influenciam o valor da mais-valia isso é verdade a mais-valia que nós calculamos anteriormente nada foi influenciada pelo facto de se ter contraído um novo empréstimo pelo facto de se ter amortizado o empréstimo à habitação porque calculamos uma mais-valia de 52.900 euros e ela é calculada nos termos da fórmula que expliquei anteriormente a questão de se liquidar um empréstimo ou de se contrair um novo empréstimo vai ter impacto na determinação do montante a reinvestir e do montante que efetivamente foi reinvestido de modo a ser determinada a porcentagem de concretização do reinvestimento como iremos seguidamente analisar ou seja é aqui que o impacto dos empréstimos vai agora efetivamente vir ao de cima sobre o reinvestimento do valor de realização deve ser considerada a base legal que aqui está referenciada bom temos aqui a descrição daquilo que a norma refere sobre o reinvestimento mas aquilo que eu vou dizer serve aqui de síntese se o sujeito passivo manifestar intenção pela aplicação de todo o valor de realização na aquisição de casa para fins de habitação própria e permanente ou seja um reinvestimento total o valor integral da mais-valia está excluído de tributação no caso de reinvestimento parcial em que a intenção de aplicar o valor de realização na aquisição de imóvel para fins de habitação própria e permanente corresponde apenas a uma parte do valor de realização a mais-valia não tributável terá proporcional ou será proporcional ao reinvestimento efetuado mais uma vez o reinvestimento terá de ser efetuado nos 24 meses anteriores e os 36 meses posteriores contados da data de realização no caso de pretender reinvestir o valor de realização ou parte deverá o contribuinte mencionar essa intenção na declaração do ano de realização indicando nessa e nas declarações dos 3 anos seguintes os reinvestimentos efetuados e isso é feito no modelo 3 no anexo G no quadro número 5 do anexo G não esquece que o anexo G é o anexo das mais-valias e outros incrementos patrimoniais e é no quadro 5 que vamos ano a ano indicando o valor reinvestido conforme aqui o parágrafo indica e mais uma vez repito no caso pretender reinvestir o valor de realização ou parte deverá o contribuinte mencionar essa intenção na declaração do ano de realização indicando nessa e depois nas declarações dos 3 anos seguintes os reinvestimentos efetivamente ou os reinvestimentos efetivamente realizados a lei condiciona no entanto aquela exclusão tributária portanto de acordo com o número 6 do artigo 10 não haverá lugar ao benefício referido anteriormente tratando-se de reinvestimento na aquisição de outro imóvel o adquirente o não afete à sua habitação ou do agregado familiar até decorridos 12 meses após o reinvestimento nos demais casos o adquirente não requeira a inscrição na matriz do imóvel das alterações decorridas 48 meses desde a data de realização devendo afetar o imóvel à sua habitação ou do agregado até ao fim do quinto ano seguinte ao da realização portanto aqui temos as condições da norma do artigo 10 que deixo aqui no manual tinha uma dívida ao banco no valor de 80 mil euros a qual paguei integralmente em maio de N comprei uma casa para minha habitação permanente pelo valor de 230 mil euros e obtive nessa altura um empréstimo bancário junto ao banco no valor de 100 mil euros isto é o que aconteceu aqui em concreto então à data da alienação o sujeito passivo tinha um valor de 80 mil euros em dívida ao banco valor que liquidou em abril do ano deste modo ao valor da venda será deduzido o montante do empréstimo amortizado a venda e portanto o valor a reinvestir o valor a reinvestir é o valor de alienação valor de venda deduzido de amortização de empréstimo contraído para a aquisição do tal imóvel então ao valor da venda vamos subtrair os tais 80 mil euros que foram já pagos ao banco e portanto o valor a reinvestir é de 120 mil euros o valor a reinvestir passa a ser de 120 mil euros e não de 200 mil porque aos 200 mil subtrai-se o valor da amortização do empréstimo do empréstimo que é pago ao banco ao valor de aquisição da nova casa para fins de habitação própria e permanente será deduzido o montante do novo empréstimo obtido ao banco e isso é o valor efetivamente reinvestido o valor efetivamente reinvestido é o valor de aquisição da nova casa menos o valor do empréstimo obtido então se comprou uma nova casa por 230 mil euros e pediu ao banco 100 mil o valor efetivamente reinvestido é de 130 então aquilo que nós agora vamos fazer é o seguinte quando o valor efetivamente reinvestido é igual ou superior ao valor a reinvestir necessário para obter o benefício da exclusão de tributação da mais-valia está-se perante o reinvestimento total e neste caso verifica-se a exclusão da tributação da mais-valia do imóvel quando o valor efetivamente reinvestido 130 mil é superior ao valor a reinvestir está-se perante exclusão de tributação da mais-valia do imóvel não é? portanto é aquilo que nós aqui temos o sujeito passivo realizou o reinvestimento total pelo que a mais-valia goza da exclusão tributária neste caso a mais-valia não será tributada porque a relação entre o valor a reinvestir e o valor efetivamente reinvestido é superior a 100% traduzindo-se num reinvestimento total